E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E se você está vendo esse vídeo é porque você já viu alguém montando um cubo mágico e já se perguntou Caraca, como é que o cara consegue montar um negócio tão complexo como esse? Eu sou capaz de aprender a montar um cubo mágico? Ou um Rubik's Cube? A resposta é sim! Pessoal, na verdade montar um cubo mágico não é muito a ver com raciocínio lógico É mais a ver com você aprender algoritmos e movimentos E sim, você é capaz e você em menos de uma tarde vai conseguir aprender a montar um cubo mágico Só que é claro, depois de assistir esse vídeo e é claro, depois da vinheta Vou logo avisando pessoal, esse vídeo é longo porque eu tenho que explicar passo a passo como é que funciona E é claro, você que nunca montou um cubo mágico, você que não sabe nada sobre como montar um cubo mágico Não tenha medo, esse vídeo vai fazer com que você, após assisti-lo, você consiga montar ele, beleza? Então vamos lá! Primeiro que eu preciso fazer é, você tem que entender as noções básicas do cubo mágico Seria o que? Você tem que aprender isso que no centro de cada cor, como você está vendo aqui Tem o branco, tem o verde, tem o vermelho, amarelo Você tem que se basear a partir do centro Não adianta você querer montar as coisas do lado para depois montar o centro Isso não existe, você tem que montar primeiro do centro para ao redor, entendeu? No meu caso, eu vou utilizar o método de camadas Que é o método mais básico para se aprender a montar o cubo mágico Então nesse caso, vamos lá! Geralmente eu utilizo a cor branca como início de tudo Então vamos lá! Está aqui a cor branca E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é Você vai ter que montar a cruz para que ela fique na cor branca Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não posso pegar qualquer branca aqui e colocar Ah, essa aqui, pronto, já montei essa daqui Não, não é assim que funciona Perceba que no branco, aos lados dela vai ter o centro verde aqui O centro azul aqui O centro laranja E o centro vermelho Nesse caso, aqui está errado Por que está errado, Draque? Porque esse branco, na lateral dele, nas costas desse branco Está o verde Então, esse daqui e esse daqui tem que ficar no lado perpendicular ao outro centro Ou seja, se aqui é branco e verde Aqui tem que ser verde Como aqui não é verde Basta procurar onde é que está o verde Onde é que está o verde? Está aqui, ó De lado de cá, está vendo? Pronto Então, basta eu pegar esse branco e girar para cá Pronto, girar assim Dessa maneira, ficou o branco com esse branco E verde com verde, entendeu? Então, lembre-se Cada dadinho desse daqui, ó Ele tem uma cor de cada lado No centro são duas cores Aqui, ó A cruz sempre são duas cores E os cantos sempre são três cores Então, você tem que montar cada face do branco De acordo que ele fique igual ao do centro oposto aqui Então, como eu falei Se esse é branco e esse é verde Então, tem que ser branco, branco, verde e verde Mesma coisa aqui Vamos procurar agora o azul Onde é que está o branco, azul, azul? Pronto, o azul está aqui, né? Então, vamos lá Vamos procurar o do meio O do meio, cadê? Ele está onde? Está aqui Pronto, achei Olha só O branco, azul Ele está onde? Vamos procurar a face branca Pronto, está aqui E aqui está o que eu quero Então, como eu quero trazer para cá Ó, perceba que aqui está o branco O azul está aqui Eu tenho que trazer essa para cá Como é que eu faço? Bem, vamos lá Pela lógica, eu tenho que trazer esse para cá Basta eu girar esse para cá Pronto, girei Ficou branco, azul, azul Agora basta eu girar a face aqui, ó Está vendo? Girei Pessoal, o branco Para montar o branco Não tem regra de movimento ainda, entendeu? A cruz branca Não tem regra Então, aqui É você apenas vendo os movimentos mesmo, entendeu? Eu consegui já montar agora O verde, verde, branco, branco Branco, azul, azul Então, o azul E o verde Está certo aqui, ó Falta esse laranja Olha só que legal Já está aqui o laranja Então, eu já consegui montar o laranja Falta só agora o vermelho Que é o último E... Eita, olha só Está ao contrário Aqui o branco Está vermelho E o vermelho está branco Como é que eu faço isso, Drac? Vamos lá Primeira coisa Eu tenho que inverter isso aqui Então, eu vou aqui, ó Vou girar Pronto Girei o oposto Eu vou girar para cá Dessa maneira E aí, eu tenho que agora Fazer com que Esse vermelho aqui Encoste nesse vermelho, ó Está aqui o branco Vermelho, vermelho Só que se eu virar aqui essa face Perceba que vai mexer no meu branco aqui, ó Vai tirar o verde Eu não posso fazer isso Está vendo? Pessoal, isso aqui não tem regra ainda de movimento Mas olha só Se eu quero mexer esse daqui Sem afetar esse, está vendo? Eu posso fazer o quê? Eu posso temporariamente Mudar isso aqui Aí agora sim Eu consigo mexer Sem trocar os outros brancos que estavam Então, virei Ficou vermelho, não foi? Então agora eu vou voltar como estava Pronto Está vendo, ó Se você não entendeu bem Volte o vídeo Eu vou explicar novamente Olha só como é que estava Vamos lá Vamos ver como é que estava Estava assim Aí, olha só Eu tenho que mover esse vermelho Para cá Só que se eu fizer isso Vai mexer no meu verde Vai estragar o verde aqui Que eu fiz Então Então, eu temporariamente Movo esse para cá Só para poder não mudar o verde Agora sim Eu movo Aí eu volto como estava E agora, olha só que legal Vermelho Vermelho Branco Está aqui o branco Basta mover aqui, ó Pronto Formei a face do branco Pessoal, assim Esse é o único local aqui, ó Que não tem bem uma regra específica Para você montar ele totalmente, entendeu? Porque é o mais fácil Montar a cruzinha do branco Agora sim Já que eu montei a cruzinha do branco Nós vamos montar o que? Os cantos do branco E olha só Ah, Drac Montei o branco aqui Realmente Isso aqui deu certo Porque a ideia É fazer a mesma coisa da cruz Não adianta ele ficar no canto Se o do lado aqui, ó For errado, entendeu? Então perceba que Aqui está branco Mas realmente Deu certo Porque, ó Azul, azul O de cima do branco Está azul e azul Deu certo Aqui tem que ser laranja e laranja Também deu certo Se aqui fosse azul, azul E sei lá Amarelo e laranja Ia dar errado, entendeu? Então não ia dar certo Mas vamos lá Vamos agora montar os cantos Como é que eu monto os cantos? Vamos lá Primeiramente Eu vou procurar Colocar e colocar na posição certa Perceba que o ideal É que esses brancos Fiquem aqui, ó Está vendo, ó Ele tem que ficar na parte Vamos lá Eu vou colocar o branco aqui, ó Para baixo Coloquei para baixo, beleza? Agora Eu tenho que colocar esses brancos Os cantos dos brancos Nessa face de cima aqui, ó Está vendo? A face de cima Pronto Pensei que aqui já tem dois, ó Já facilita o meu trabalho Entendeu? Ah, Drac Mas se não estiver em cima Se estiver embaixo Se estiver aqui no canto Explico já, beleza? Mas vamos lá Está aqui em cima dois Vamos fazer como é que funciona Eu tenho que ver Aqui, ó O branco O lado oposto dele Então aqui, ó Qual é? O branco Aqui é laranja Então eu tenho que colocar Esse branco Com esse laranja No que tiver o centro laranja Onde é que está o centro laranja? Está aqui Então Perceba que eu vou só mover A face de cima aqui, ó Até ele encaixar com o laranja Dessa forma aqui, ó Pronto, ó Está aqui, ó Branco, laranja, laranja Entendeu? Novamente Estava aqui O canto oposto do branco É laranja Então o baixo É colocado na posição certa Laranja E agora Eu tenho que trazer Esse branco Para cá Está vendo? O branco tem que ir para cá Como é que eu faço isso, Drac? Moleza Já que está na posição certa da cor Laranja com laranja E o branco está aqui Olha só Preste bastante atenção Está aqui, né? Eu vou mover Esse canto do branco Para trás E aí Eu vou mover o de cima Antes do horário Para trazer o branco para cá Porque aí ele vai encostar Com o outro branco Novamente Vamos lá Está aqui Branco Laranja Laranja está aqui Está na posição certa Eu vou trazer Eu vou trazer Essa face Que está do laranja Para lá Para o branco E lá para trás O branco foi lá para trás Está vendo? E esse branco de baixo Veio para cima Aí Eu vou Vou ver agora O branco de volta para cá Só que movendo pela parte de cima Dessa maneira aqui E aí agora Branco, branco Fico encostando Eu vou descer agora Já que eu juntei os dois Eu vou descer de volta Então Sentido horário Desci E pronto Fico aqui Canto branco Laranja com laranja Olha só que legal pessoal Drac Eu não entendi Tem como você fazer de novo? Eu vou fazer de novo E ainda com outro exemplo Olha só que legal Aqui Tem um branco vermelho Vamos lá Digamos que ele estivesse aqui Digamos Branco vermelho Ah, mas o vermelho Está encostando no centro azul Está errado Está errado sim Então vou mover aqui Até ele ficar Aqui Dessa maneira Vermelho Com centro vermelho E o branco está aqui Eu vou fazer de novo Eu tenho que mover esse branco Para baixo aqui Está vendo? Para baixo E lembrando A partir de agora Sempre coloque a face branca Para baixo Como eu acabei de falar Agora há pouco Então O que eu vou fazer? Mesma coisa Eu vou pegar Vou mover O vermelho Aqui Lá para trás Com o branco Aí eu subi o branco Não foi? Agora Em vez de eu trazer ele Por aqui Porque aqui não faz nem sentido Porque aqui eu estou só voltando Eu vou trazer Pela face de cima Aqui Está vendo? Aí eu desço Olha só que legal Então vamos lá Estava assim Não foi? Estava assim E aí basta eu Subir a face da esquerda Para trás E mover a face em cima Para mim Que aí eu desço E aí eu montei o canto Olha que legal Draco Falta só mais um Olha Canto laranja com laranja Canto azul com azul Canto vermelho com vermelho Eita Falta esse canto aqui Onde é que ele está? Eita Está lá em cima Draco Não está aqui do lado O que eu faço agora Draco? Bem É fácil Você tem que mover ele Para essas faces aqui Mas como é que eu faço isso? Bem O correto seria Você trazer lá para trás Trazer ele lá para trás Ele já fica na face daqui Está vendo? Aí bastava mover E procurar a posição certa Dessa maneira Só que Olha para a gente Atenção Vamos lá Digamos que ele está assim Está aqui o branco Está assim Ele está em cima Se eu fizer isso Olha o que acontece E mover Eu vou tirar o laranja Que eu tinha montado antes Então não posso fazer isso Então Eu tenho que colocar ele Na posição Que aqui está faltando Ou seja Eu vou colocar ele aqui Dessa maneira Para quando eu mover Eu não estragar nada Porque isso aqui Não tem o que estragar Isso aqui não está montado Então está aqui Branco com nada Branco Com o verde aqui Mas pode ser qualquer outra cor Eu vou Trazer ele lá para trás E aí eu movo a face Um pouquinho Para a direita Aqui Para a direita Se eu mover para a esquerda Vai dar erro Entendeu Por que? Porque eu vou descer Ela vai ficar lá para baixo Não resolveu o meu problema Então eu tenho que mover ele para o lado Que não fique errado Na hora de eu descer aqui Então Novamente Vamos lá Está aqui em cima E está aqui Vazio Juntei Alinhei aqui Para poder não estragar nada Vou subir Trazer para trás E agora eu desço Pronto Aqui não mexeu em nada E agora ele está em cima Olha que legal E fazer a mesma coisa que vocês aprenderam Procurar o verde aqui Branco com verde Então Branco Verde e verde Posição do verde Aí agora Mesmo jeito Mesmo movimento Eu vou trazer o verde lá para trás Com o branco Trouxe o verde lá para trás Com o branco E aí eu girei Para cá E voltei De novo Olha só Montei a face branca E não só isso Fazendo dessa forma Perceba que Toda a parte de baixo Está com a cor correta Ou seja Tudo laranja No centro laranja Tudo azul Concentra azul Tudo vermelho Concentra vermelho Tudo verde Concentra o verde Eu acho que até agora Você entendeu como é que funciona Entendeu? Caso você não tenha entendido Volte o vídeo Preste bastante atenção No que eu tinha falado E vamos avançando Pessoal Nessa próxima etapa O que é que nós temos que fazer? Já que eu montei Toda a parte de baixo Corretamente Com as cores corretas Agora Falta montar O do meio Com as cores corretas Entendeu? Porque vamos Na ordem Montei o branco Então eu montei a primeira linha aqui Depois vamos para a segunda linha E depois vamos por cima Então vamos lá Próxima parte é do meio Não é? O que é que eu tenho que fazer? Mesma coisa Aqui tem que coincidir o centro Ou seja Vamos aqui pegar um exemplo aqui Pronto Aqui não tem Pronto Aqui tem um montado já Porque coincidência Entendeu? Aqui tem laranja Com azul E essa peça aqui Tem que ser laranja Com azul Então deu certo Esse aqui É o correto Porém Se fosse assim Por exemplo Aqui ó Amarelo com verde Ah aqui está certo Mas aqui está errado Porque aqui tem que ser vermelho Tem que ser vermelho Vermelho Verde e verde E aqui teria que ser Verde e laranja Verde e verde Laranja Laranja E aqui Laranja Laranja Azul Azul Entendeu? Então fazer isso Como é que eu faço isso Draque? Bem Você vai ter que fazer com que Esse fique aqui em cima Aham? Como assim Draque? Não estou entendendo Vamos lá Perceba que Como aqui o fundo Embaixo é branco O de cima Sempre será Amarelo Novamente Quando o branco É embaixo Em cima Sempre será amarelo Você pode fazer O mesmo movimento Que eu ensinei Desde o começo do vídeo Se fosse o azul Por exemplo Ah, montar o azul Para ficar embaixo Daria certo Só que aí o oposto Seria o que? O verde Mas no caso Como eu estou ensinando Com o branco Sendo embaixo Então em cima Vai ser amarelo Entendeu? Então procure aqui No centro Esses aqui do meio Aqui ó Os que sejam Uma cor Que não seja amarela Por exemplo Esse é verde E laranja Então eu posso Pegar ele para montar Esse é vermelho Com verde Então eu posso pegar ele Para poder botar por aqui Esse azul com amarelo Opa Esse não posso Montar em canto nenhum aqui Porque o amarelo Sempre é em cima Não é dos lados Entendeu? Então vamos lá Vamos pegar aqui um exemplo Verde e vermelho Beleza? Onde é que eu boto ele? Vamos lá Verde e vermelho É aqui ó Ó Que legal Verde e vermelho É aqui Se ele tivesse assim ó Verde e azul Era só eu mover a face De cima Dessa maneira E colocaria ele alinhado Ó Vermelho e verde Tá vendo ó Então vamos lá Quais são os movimentos? Tá aqui ó Vermelho e verde Não é? O verde tá onde? Tá aqui ou tá aqui? Tá aqui Então Eu tenho que fazer Qual movimento? Agora vai ter que Pausar o vídeo Prestar bastante atenção Para assim você Não esquecer O movimento é Se o vermelho tá aqui E o verde tá no lado direito Eu vou girar a face de cima Oposta a cor escolhida aqui Entendeu? Como o verde tá aqui Eu vou girar oposto Ou seja Pra lá Então vou girar pra esquerda Vou subir Vou subir Aqui a direita Pra cima Vou girar novamente Em cima Pra esquerda Vou descer Vou voltar Ao de cima Aqui o da direita Pra trazer os brancos E vou girar Basta você virar o verde E volta em cima E aí ó Aquela coisa que nós já aprendemos Basta trazer aqui ó A cor Pra trás Virei pra cá Voltando E desci Pronto Simples assim E olha só Tá quase tudo montado Só que Eita Drac Aqui ó Tá o oposto Do que eu quero Ou seja Não tem mais nenhum Aqui no meio Pra montar Porque ó Só tem amarelo aqui Tem amarelo em cima Tem amarelo aqui E o que eu quero O que tá faltando Está aqui Como é que eu pego Esse daqui então Se não tá aqui em cima Drac Pessoal É só você fazer A mesma coisa Trazendo ele pra cá Ou seja Vou pegar isso aqui E trazer pra cá Entendeu Como é que eu faço isso aqui Mesma coisa Eu vou fingir que esse Que eu vou trazer pra cá Como Vou pra trás em cima Na direita Eu subo o horário Vou pra trás de novo E aí eu desço na direita Antes do horário Aí eu volto em cima E aqui ó Tá certo né Eu vou girar a frente Trazer pra cá o branco Pra coincidir E vou descer E pronto ó Troquei de lugar Antes O que eu queria Estava aqui Aí eu troquei Outro que estava aqui Pra cá E agora Ele tá aqui Olha que legal Então agora ó Mesma coisa Agora assim Vamos pegar um exemplo diferente E se por acaso O vermelho Tivesse do lado contrário Como é que eu faria? Vamos lá Aqui tá vermelho E azul Só que o azul Não tá na direita Como a gente tava fazendo até agora Está na esquerda Eita Drac E agora Como é que eu faço Pra poder fazer aqui? Pessoal É o mesmo É o mesmo algoritmo Só que a diferença É que é o contrário Lembra quando eu falei Que é o lado oposto Aqui não era virando pra lá A parte de cima Se aqui fosse verde Não gira aqui em cima Agora eu vou fazer o contrário O azul não tá aqui Tá vendo? O azul tá aqui Então eu tenho que trazer ele pra cá Então já que o azul tá aqui O azul tá aqui Eu vou girar ao contrário Ou seja A face Em vez de ser pra cá Vai vir pra cá Mesma coisa Antes eu não girava pra direita Agora eu vou girar na esquerda Pra cima Tá vendo? E eu vou trazer o branco Em vez de ser pra lá Pra lá também Ao contrário Aí eu vou descer Vou voltar o branco Azul com azul Aham! Mesma coisa que nós já aprendemos Então Eu vou trazer ele pra cá Giro pra cá Trouxe o branco Desci Pronto pessoal Tá aí É assim que se faz Tá vendo? Vamos lá Posso mais um Porque eu mostrei aqui de exemplo Aqui ó Novamente Ao contrário Verde e vermelho O vermelho tá onde? Tá aqui? Tá não O vermelho tá aqui Então O que é que você vai fazer? Você vai pegar o vermelho Tá aqui ó Tá vendo o vermelho? Que legal Eu vou trazer novamente Ao contrário Ao contrário Subo aqui Porque ao contrário também né Aí eu vou novamente Ao contrário Aí eu desço Volto o branco pra cá E aí Basta eu fazer a mesma coisa Que eu já aprendi ó Tá vendo ó Girei 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 Pronto pessoal É assim que você monta O meio Se você não entendeu Volta o vídeo pra você entender Viu? Porque você só vai aprender Se você pausar o vídeo Voltar Entendeu? Então Faça isso aos poucos Que você vai aprendendo A próxima etapa Já que nós montamos Embaixo E no meio Seria montar a cruz Em cima do cubo Então vamos ver agora Como é que faz Perceba que Quase a metade do cubo Ele tá montado né Falta só a parte de cima Só que na verdade Nós estamos quase chegando Na metade do Na montagem Por mais que a maioria Já montada Mas falta muita coisa ainda Então vamos lá Primeira coisa que você fazer agora É montar a cruz De cima Porque eu falei Coloque sempre o branco Pra baixo Entendeu? Nunca teria essa posição Você pode girar assim Girar um pouco Só pra poder dar uma olhada Mas nunca faça assim Porque senão vai dar trabalho Na hora de se montar Entendeu? Então colocando o branco Embaixo Fica mais fácil De você aprender o algoritmo Então Olha que legal Vamos montar agora A cruz no meio Pra montar a cruz aqui Do amarelo no meio O que é que você tem que fazer? Vamos lá Você tem que prestar atenção Se Ele vai ter Amarelos Por aqui Entendeu? Porque ó Ele pode ter Nenhum amarelo Ele pode ter Apenas um amarelo Aqui no meio Na cruz Ou Dois amarelos Dessa forma aqui Entendeu? Nunca pode ter Três amarelos Porque aí tá quebrado o cubo Mas Ele pode ter Nenhum amarelo Dois amarelos Ou um amarelo E aí ó Quando tem dois O que é que acontece? Você Dois ou um Tanto faz Porque aqui é o método básico Entendeu? Porque tem algoritmos Pra cada caso Mas como estamos fazendo aqui O básico Vamos fazer a forma mais simples possível Entendeu? Vamos colocar O amarelo Aqui na esquerda E embaixo Nenhum amarelo Dessa forma aqui ó Tá vendo ó Se eu colocar assim Tá errado Porque vai estar um amarelo aqui Um amarelo aqui Eu quero um amarelo na esquerda E nenhum amarelo embaixo Ou seja Basta eu virar Dessa maneira Ou até eu poderia Girar aqui em cima Que dá no mesmo Entendeu? Mas Enfim Tá aqui E aí agora O que é que eu tenho que fazer? Deixar amarelo aqui E nenhum amarelo aqui Eu vou fazer o que agora? Eu vou girar a frente Uma vez horário Em cima Uma vez horário E aqui Uma vez horário também Na direita Entendeu? Repetindo Tá aqui na posição certa Esquerda Amarelo Embaixo Nada Frente Direita Horário Em cima Horário Direita Horário Agora é só voltar Mas numa sequência diferente Não foi Frente Cima Direita Agora vai ser Cima Direita Frente Então vou voltar Acima Vou voltar Direita E vou voltar Frente E olha só Eu montei A cruz amarela E pessoal Assim Há possibilidade De você fazer isso Uma vez E não dar certo Então você teria que fazer Duas vezes Na segunda vez É certeza funcionar Entendeu? Se você Não deixa uma posição errada Ele faz até Dois movimentos Beleza? Eu vou repetir aqui Do começo Pra vocês entenderem novamente Ó Tá aqui ó Tem dois Podia ter Nenhum Se tivesse nenhum Tanto faz a posição Que você ia colocar Entendeu? Mas como tem dois Eu vou colocar Um sim E um não Entendeu? Se tivesse só um Era só um sim E um não também Entendeu? Como aqui tá na posição Um sim E um não Ou seria um amarelo E um puta Qualquer cor Entendeu? Vou tirar essa posição aqui Não é assim Tem que ser um amarelo Na esquerda E aqui nada Então vamos lá Novamente Ó É tudo horário 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 Anti-horário 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 Ou seja Ó Tô de frente pro cubo Tá aqui ó A frente Esquerda Aqui Tá vendo ó Frente Horário Em cima Horário Direita Horário Vou voltar Em cima Anti-horário Anti-horário Frente Anti-horário Perceba que Não montou Por quê? Porque eu falei Tem chance De não montar De primeira Aí você monta De segunda Então tá aqui ó Amarelo Nada Então Mesma coisa Frente Horário Em cima Horário Direito Horário Cima Anti-horário Anti-horário Frente Anti-horário E aí Tá a minha cruz Essa é uma das etapas Que eu aconselharia Você Parar Não avançar mais o vídeo E você desmontar o cubo E fazer do zero Para não esquecer Não adianta você chegar Até o final E esquecer metade De tudo Que você aprendeu Entendeu? Então Pega o cubo Refaça E tente montar do zero Baseando-se no que você Aprendeu desde o começo Entendeu? Então vamos lá Digamos que você já tá praticando E você não esqueceu mais nada Até agora Então vamos avançar Já que eu montei a cruzinha Aqui ó Que bonitinha Vamos montar os cantos Então agora Como é que eu monto Os cantos Drak? Assim Há a possibilidade De ter Um canto já montado Tem a possibilidade De ter dois cantos montados Mas não tem a possibilidade De ter três cantos montados Entendeu? Também tem a possibilidade De você pular essa etapa E já ter os quatro montados De primeira Sem você fazer nada Então você é cagado Você conseguiu de primeira Sem mover nada Mas geralmente Você tem que montar em cima O resto da cruz No meu caso Não tem nenhum Então tem a chance De ter nenhum Nos cantos Ou ter um nos cantos Ou ter dois nos cantos Ou ter Apenas isso É impossível Ter três Beleza? Se tiver três É porque está quebrado Seu cubo Mas vamos lá O que é que eu faço agora? Como não tem nenhum Tanto faz a posição Beleza? Tanto faz Se tivesse um Você colocaria Ele no cantinho Aqui ó Entendeu? Digamos Ah tem um amaro Vem aqui Você vai girar E traz ele pra cá Dessa maneira Ah o amaro está aqui Gira E traga ele pra cá Dessa maneira aqui Entendeu? Ah Draco tem dois Assim Há várias possibilidades De ter dois Pode ser dois aqui Pode ser dois ao contrário Entendeu? Ah e tanto faz também Porque senão Vai ter que fazer Muitos algoritmos diferentes Mas como é o básico O importante é Tem um Coloque um No canto inferior esquerdo Não tem nenhum Então tanto faz a posição Entendeu? Tem dois Tanto faz a posição Então vamos lá Qual é o movimento? Como não tem nenhum aqui Tanto faz a posição Então eu vou colocar Olha só o movimento Direita Em cima Horário Em cima Horário Aí eu volto à direita E volto ao horário Dessa maneira aqui Ah escolheu a boa Minha cruz Não tem problema Eu vou fazer a mesma coisa De novo Só que agora Eu vou fazer duas vezes Ou seja Vou subir Vou colocar Para cima aqui Duas vezes Um Dois E vou descer Olha só Que legal Antes não tinha nenhum Agora tem dois Só que isso não quer dizer nada Não quer dizer que vai estar montado Na próxima vez Entendeu? Ah drag Repete aí Que eu não entendi Vamos lá Vamos lá Como aqui tem dois Tanto faz a posição É claro que tem algoritmo Que eu consigo montar isso aqui De primeiro agora Mas eu não vou ensinar Porque isso aqui é o básico Entendeu? Vamos lá O básico é Tanto faz a posição Vamos ficar assim Por exemplo Então vamos lá Direita horário Uma vez Ó Aumenta Horário Horário Vamos lá Horário Horário Anti-horário Pronto Voltou Aí aqui eu vou apertar uma vez Horário Subir Duas vezes Desci Olha só que legal Inverter os dois Mas não quer dizer nada Pra você aprender mais rápido também Olha só Eu fui ó Uma vez Uma vez Aí desci Não foi? Aí uma vez Uma vez Subi Aí duas vezes Desci Dessa maneira aqui Então pessoal Você vai fazer esse movimento Até montar Ah drag Mas isso não é trabalhoso não? Não demora pra montar não? Sim Mas isso aqui é o método básico Se eu fosse ensinar Eu percebi Ah Você teria que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Pra poder montar de primeira Mas como eu quero ensinar o básico Pra você que não ter muita dificuldade Faça até montar Entendeu? Então vai de novo Subir Uma vez Desci Uma vez Subir Duas vezes Desci Pronto Tá aqui ó Quando chegar em uma Coloque ele no canto inferior esquerdo Tá vendo? Dessa maneira aqui E aí pessoal Eu vou montar de novo Vai Vai Desci Vai Subir Vai Vai Desci E aí Eu vou fazer isso aqui ó Canto inferior direito Dessa maneira E aí agora ó Como eu já sei A próxima vez vai montar tudo Mas o movimento é o mesmo Canto inferior esquerdo Quando tiver um E aí eu vou Subir Pra trás Desci Pra trás E agora eu vou subir Duas vezes Pra cima Aqui ó Horário Desci Montei em cima Uff Pessoal É meio trabalhosozinho Você que tem que repetir várias vezes Assim Nesse meu método Aqui eu coloco Pra poder ser mais fácil Pode ser que se demore até seis vezes Pra poder montar Entendeu? Seguindo a regra Que Quando tiver apenas um Coloque no canto inferior esquerdo Tá vendo? Quando tiver dois Tanto faz a posição Se tiver zero Tanto faz a posição Quem sabe montar o cubo mágico Pode até reclamar Falando que Ah Drac Mas quando tem dois Você pode colocar nessa posição aqui Se tiver nessa daqui E mudar O jeito de formar Só que pra quem é iniciante Vai ter muito dor de cabeça Pra poder Decorar outra regrinha No meio de outra regra Entendeu? Então por isso que eu não aconselho Fazer isso Pra quem é básico Pra quem tá iniciando Eu aconselho fazer isso Até montar Enfim Deu certo Não foi? O importante é dar certo E olha só Deu certo Montei aqui em cima Estamos perto Olha só que legal Só que o que falta agora Montar isso aqui Esse aqui da lateral E agora Drac Como é que eu faço isso Drac Pelo amor de Deus Porque se eu mover qualquer coisinha aqui Vai estragar o que eu tava fazendo Pior que é verdade Mas tem uma regrinha Que outros algoritmos Que vão ficando cada vez mais complicado Mas vai dar certo Relaxa Vamos lá O próximo movimento É o movimento em L Ou seja Vamos lá Primeira coisa Perceba que Em um dos lados Aqui ó Em cima Tá vendo ó Faço de cima Dos lados Pode acontecer três coisas Pode acontecer de Tá todos de uma cor só Que nem esse aqui de exemplo Pode ser de tá Uma cor aqui Uma cor aqui igual E pode ser de dar Três cores diferentes Ou dois da mesma cor E uma cor aqui Entendeu Por exemplo aqui Não tem nenhum Mas pode ser que esteja assim ó Entendeu Então procure um dos lados Que esteja assim ó Ou três cores iguais Ou duas cores no canto Igual Entendeu Se tiver Se tiver Três cores assim É só você mover ele Pro lado dele ó Pronto ó Montado aqui Essa parte Tá vendo Se por acaso Draque No meio Tiver outra cor Tem problema Não O importante é Ou usar os três assim Ou dois aqui no canto Se não tiver nenhum Com duas cores iguais Nos cantos Ou três cores iguais aqui Não tem problema Mas o importante é Se tiver Coloque ele pra trás Na sua posição Dessa maneira aqui ó Assim ó Dessa maneira Então tá o branco aqui E atrás tá montado Tá vendo ó E o amarelo em cima E agora o que é que eu vou fazer Preste bastante atenção galera Pelo amor de Deus Olha só Eu vou ter que fazer Movimento em L Como? Eu vou ter que fazer um L De branco aqui ó Dessa maneira Pra isso O que é que você tem que fazer Ó Isso é muito decoreba Viu Decora aí Eu na direita Eu vou trazer os amarelos aqui Pra frente Ou pela lógica Se o branco tá embaixo Ele vai pra trás Então os brancos Estão aqui Atrás Aí eu vou mover Um dos brancos pra cá ó Dessa maneira aqui ó E aí ele tá na esquerda aqui ó Dessa maneira E agora eu vou descer Pra cá um branco ó Pronto O branco tá em cima Tá vendo? E agora Eu vou girar atrás No sentido Anti-horário Duas vezes Pra ficar um L De branco Como eu tinha explicado aqui ó Com um L Não foi? Pronto Tá dando certo Agora Eu vou voltar Esse daqui pra baixo Só que se eu voltar pra baixo Vai esculhambar meu L Vai dar dessa forma aqui ó Vai esculhambar meu L Então o que que eu vou fazer? Eu vou temporariamente Trazer ele pra trás Por enquanto E agora eu vou sim Eu vou descer esse da esquerda Desci da esquerda E voltei o L Voltando o L Agora eu posso voltar ao normal Como tava antes Eu vou trazer esse aqui De volta pra trás Lá pra baixo Pronto E vou trazer esse de volta Pra baixo Dessa maneira aqui Feito isso Olha o que aconteceu Ficou muito mais organizado Entendeu? Só que Drac Foi muito rápido Eu não entendi Foi nada Então vamos lá Eu vou explicar agora Em forma de algoritmo Vamos lá Como eu falei Procure dois iguais aqui ó Dois iguais Azul com azul Pronto Deu certo Entendeu? E aí ó O que que eu vou fazer? Vou trazer ele lá pra trás Beleza? Eu vou pegar a direita Anti-horário Uma vez Frente Horário Direita Anti-horário Mais uma vez Fiz um traço do L Agora Falta trazer A outra perninha do L Como? Atrás Duas vezes Tanto faz Horário ou anti-horário Quando é duas vezes pessoal Tanto faz Horário ou anti-horário Vai trazer do mesmo jeito Não importa Beleza? Então girei duas vezes atrás E agora Falta voltar isso aqui pra baixo Ó Pra voltar isso aqui pra baixo Eu vou ter que subir A direita temporariamente Pra trás Ou seja Horário Desci aqui Anti-horário Pra embaixo Ficar certo E agora Voltei à direita Anti-horário Voltou o L E agora É só voltar ao contrário Com a perninha Duas vezes pra trás Horário ou anti-horário Tanto faz E a direita Pra baixo Duas vezes Dessa maneira aqui E aí Eu montei O L Tá vendo? Assim Quando você faz isso Uma vez É certeza Um dos lados Está em uma cor só Dessa maneira aqui Ó No meu caso Como eu fiz duas vezes o L Ele esculhambou novamente A frente Porque já tava no jeito De fazer o último movimento Mas Como Eu fiz duas vezes Vamos repetir aqui novamente Ó Do começo Tem uma face inteira Ou pelo menos Faltando só uma parte Não importa Tendo dois cantinhos igual Traz ele pra trás Então tá lá atrás Tá lá atrás Aí Eu vou fazer aqui ó Subo pra trás Anti-horário Frente Trago pra cá os brancos Tá vendo? Aí eu trago pra cá Novamente Anti-horário Cheguei duas vezes atrás Aí eu vou voltar a perninha aqui ó Pra cá Pra isso Eu trago isso pra trás Aí a frente É pra baixo A direita Volta pra formar o L Atrás eu ajeito Duas vezes ó Dessa maneira Duas vezes E aqui tem também duas vezes Pra poder descer o branco Ó Descer o branco Pronto Dessa maneira aqui pessoal Feito isso É certeza Ele está pelo menos Uma face Assim ó Uma face inteira montado Ou pelo menos Dando os dois cantinhos E também os outros dois cantinhos Montados Dessa maneira aqui ó Agora vamos para O último movimento pessoal O último movimento Pra poder montar O cubo macho Então preste Bastante atenção Vamos lá Vamos lá Pronto ó Esse vai ser o último movimento A possibilidade De não ter uma face completa Mas o aconselhado é que tenha uma face completa Se não tiver pelo menos uma face completa aqui na lateral pessoal Você espera um pouquinho que eu vou ensinar o movimento primeiro correto Beleza? Mas vamos lá Se tiver assim pessoal O que você vai fazer? Você vai ter que trazer a parte completa pra trás Que nem eu fiz com ele ó Bom tá lá atrás Tá vendo ó E aí preste bastante atenção Eu vou ter que no primeiro movimento pra poder terminar aqui É trazer a face da frente Os brancos pra cima Então vou girar duas vezes a minha face da frente Pronto Trouxe os brancos pra cima Dessa maneira aqui E aí agora o que é que eu faço? Perceba Que Aqui tem do lado No meio um azul E aqui do lado um meio Um laranja Qual é o daqui da frente? Laranja Ah Então tem que pegar o do lado certo E trazer pra cá Então eu vou girar em cima De uma forma Que eu traga a cor Correspondente a do centro No caso aqui Se eu trouxer pra cá Tá errado né Azul laranja Era pra ser laranja laranja Então pronto Novamente Movi a frente Pra o branco ficar em cima E eu vou mover agora em cima Na face de cima No sentido que Fique laranja com laranja Ou a mesma cor com a mesma cor Se aqui fosse vermelho Era vermelho com vermelho Entendeu? Então você vai mover a face de cima Pra ficar com a mesma cor aqui E agora Pela primeira vez Nós vamos mover O meio Ou seja O meio do cubo Então nesse caso aqui Tá vendo esse meio aqui Eu vou levar ele pra trás Como? Eu posso Clicar meu polegar aqui Trazer ele pra trás Uma vez Dessa maneira aqui Olha só Trouxe o meio Pra trás Isso aqui É a mesma coisa Que eu pegar E girar A esquerda pra baixo E a direita pra baixo É a mesma coisa Só que como Pra poder não dar muita confusão É só pegar o do meio Trazer pra trás Dessa maneira aqui Ficou aqui ó Branco aqui ó E branco aqui no meio Não tem problema Agora Eu vou inverter Esses brancos Como o branco tá aqui Eu vou inverter ele pra cá Ah Draco Mas se quando naquela hora Que eu mexi Ele parou aqui Eu tenho que mover ele ao contrário? Sim Ele teria que vir pra cá Entendeu? Então dependendo Da forma que você moveu Dessa maneira aqui ó Você vai Inverter o branco Então do começo Tá aqui ó Virei o branco pra cima Coloquei o laranja No meu caso Pra frente Aqui pra coincidir Movi o meio pra trás Agora inverti o branco Invertei o branco Dessa maneira Eu voltei o meio pra frente Uma vez Tá vendo? E aí ó Agora eu vou trazer o branco Para cá Que nem eu fiz no comecinho Vou trazer o branco pra cá E galera Agora eu vou trazer pra baixo E Tcharam! Botamos finalmente O cubo mágico O cubo de Rubik Então pessoal É assim que se monta O cubo mágico Mas calma lá Não terminou Possa ser que Antes que você monte Essa posição Aconteça a seguinte situação Lembra que eu falei Que pode ficar assim ó Ou seja Era pra ter um Totalmente montado Mas não tem drag agora Não tem problema Não tem esse último movimento Que você aprendeu agora Você faz ele duas vezes Entendeu? Mas tem uma diferençazinha Vamos lá Qual era o movimento? Era Freio Ó Tá aqui ó Tá vendo? Tanto faz a posição Tanto faz Porque tá tudo ao contrário Né? Então vamos lá É Vou girar a frente Pra baixo Aqui ó O branco Vou trazer pra cima A frente Vou girar duas vezes Pra poder trazer o branco Pra cima E aí perceba Que eu tenho que trazer Um vermelho pra cá Girando a parte de cima Se eu virar pra cá Deu errado Porque aqui é a laranja Eu tenho que girar pra cá Porque aqui O vermelho Coincideu com o do meio Tá vendo? Então novamente ó Tá aqui Amarelo Girei aquilo A frente Duas vezes Pra cima Pra poder trazer os brancos Pra cima Peguei o vermelho Da esquerda Que lembrando Poderia ser a direita Aqui Trouxe pra frente Aqui ó Uma vez E aí eu vou girar O meio do cubo Novamente Pra trás Que nem eu fiz antes O meio vai lá pra trás Então uma vez O meio pra trás E aí agora Eu vou girar ao contrário Os brancos Aqui ó Em cima Girei ao contrário Aí eu volto o meio Aí eu vou girar O branco novamente Pra ficar aqui Como tava no começo E agora Só trazer ele pra baixo Trouxe ele pra baixo Pronto Agora sim Ele vai ter Um completo E os outros Faltando apenas Do meio Dessa maneira aqui E daqui Você já sabe o que faz Não sabe Pessoal É assim que você Monta o cubo mágico Pessoal Então Você vai ter que ver Esse vídeo Diversas vezes Eu pra poder aprender Tive que Ver um de tutoriais Diversas e diversas vezes Mais de 10 vezes Pra poder aprender Mas em uma tarde Se você se dedicar bastante Você aprende de cabeça Como é que monta o cubo mágico Entendeu Porque basta você Saber os algoritmos De cabeça Então Tá aí É assim que se monta O cubo mágico Mas antes de terminar o vídeo Vamos pegar agora aqui Só um resumo De como é que monta ele do zero Mas sem ter muita explicação Só pra poder montar do zero mesmo Tá totalmente desmontado Eu vou montar aqui ele Apenas dando explicações rápidas Sem muito rodeio Beleza? Porque já aprendeu o algoritmo Mas vamos ver na prática Se dá certo Vamos lá Tá aqui o branco Eu vou ter que montar a cruz Então vou procurar os meios Meio tá onde? Ah, aqui tem o meio, né? O do meio branco Com o verde Então eu vou trazer ele pra cá Pronto Ah, deu errado Então eu vou fazer o seguinte Vou girar pra cá Giro pra cá Pronto Trouxe o branco Com o branco Só que o verde não tá aqui O verde tá aqui Então eu vou girar só embaixo Aqui, ó Pronto Montei, ó Verde com verde Branco com branco Vamos procurar os outros meios Tá aqui, ó Vermelho e branco Então eu vou girar isso aqui pra cá E vou girar isso aqui pra cá Pronto Branco com branco E vermelho com vermelho Por coincidência Então vamos lá Mais um branco Tá aqui Branco aqui no meio Beleza Só que tá invertido Então eu vou girar aqui, ó Pra não mexer embaixo Pra trás Girei isso aqui pra cá Girei isso aqui de novo pra cá E aí, ó Agora o branco Basta eu girar isso aqui pra cá Pra poder ficar o laranja com laranja Tá vendo? Ó, laranja com laranja Tá vendo? Laranja com laranja E agora, basta eu descer Montei mais um da cruz Falta só mais um Azul com branco Só que tá ao contrário Então, como tá ao contrário Aqui, ó Eu vou girar aqui E aí eu vou descer pra cá Pra poder acertar Só que se eu fizer esse movimento aqui, ó Tá vendo? Esse movimento aqui Eu vou mexer no branco Tá vendo? Ó, movendo aqui, ó Dessa maneira Vai mexer o branco Então, temporariamente Vamos ver esse branco pra cá Só pra poder ajeitar Pronto Azul com azul Pronto, agora eu vou descer novamente Pra poder ficar vermelho Verde e laranja Certo E o azul só eu girar aqui, ó Dessa maneira aqui E pronto, pessoal Já montei a cruz branca Falta os cantos Os cantos, cadê? Não tem nenhum Tem um em cima aqui Pronto, tem um aqui Em cima Branco e vermelho Então eu vou procurar o vermelho Onde é que tá o vermelho? Tá aqui Então eu vou girar em cima Até o vermelho coincidir com o vermelho Pronto Branco, vermelho, vermelho E agora Aquele movimento que eu ensinei Eu vou trazer o vermelho pra trás Girar aqui o branco pra cá Assim, ó Girar o branco pra cá E vou descer Pronto, ó Tá aí, ó Dessa maneira Ficou o cantinho certo, ó Branco, azul, azul Vermelho, vermelho E agora Verde e branco Vou trazer o verde pra cá Ó Verde, verde Branco, tá certo? Ó, verde, verde E aí é o mesmo movimento Só que ao contrário aqui, ó Eu vou trazer esse pra cá O branco eu vou trazer pra cá E pronto Desci Certo? Verde, verde Laranja, laranja Branco, branco Opa Já tem um aqui, ó Só me esperando Então Trazer pra cá Porque eu sei que é o laranja aqui Mesma coisa Ao contrário aqui, ó Eu vou subir, ó Quer dizer, esse pra cá, não é? Então eu vou trazer o laranja pra trás, ó Laranja pra trás Trazer o branco que tá aqui Pra frente, ó O branco pra frente Aí eu vou descer Pronto No jeito Ah, tem um em cima O que é que eu faço? Eu tenho que trazer ele pra esses cantos aqui, ó Entendeu? Então Como, digamos, ele tá aqui, ó Eu não posso fazer assim Se não vai esclambar o branco, tá vendo, ó Então Eu tenho que coincidir ele Com o que tá vazio Então eu vou trazer pra cá Vamos lá Aqui, ó Vamos lá Vazio com... Aqui, ó Vazio E aqui ele Agora vai dar certo Eu vou trazer pra cima Dessa maneira aqui Trazer o branco pra cá Pra poder ficar no lado direito Tá aqui, ó E agora vou descer de volta Não mexi nada no branco Agora vou Girar aqui, ó Verde, né, ó Branco verde Cadê o verde? Cadê o verde? Tá aqui Pronto Girei o verde pra trás Trouxe o branco Desci Pronto, ó Tá aí, ó A parte de baixo toda montada Vamos pro meio O meio é o quê? O meio é trazer a cor No caso azul, azul Laranja com laranja Ou seja, isso aqui, ó De cima Tem que ficar aqui, ó Laranja, laranja Azul, azul Então como é? Eu vou colocar ele Nessa posição aqui, ó Azul, azul Laranja tá aqui, né? Como laranja tá na esquerda Eu vou fazer ao contrário Direita Subo Direita Desço Aí eu volto aqui em cima Aí agora, ó Laranja com laranja Mesmo movimento que eu acabei de fazer, ó Tá aqui Trouxe o laranja pra trás O branco tá aqui Trouxe pra frente Desci Montei Mesma coisa aqui, ó Verde com laranja Cadê o verde aqui? Verde, verde Verde, bom Verde com laranja Pronto Tá aqui, verde com laranja Laranja tá onde? Tá na direita Agora ao contrário Então eu vou trazer ao oposto, ó Uma vez, oposto Subi à direita Novamente ao oposto Desci à direita Aí, agora eu vou voltar em cima, né? E agora Tá na posição Laranja com laranja Trouxe o laranja pra trás Branco pra frente Desci Montei mais um Vamos lá Tem mais outra aqui Vermelho com azul Cadê? Aqui Azul tá aqui Beleza? Vermelho, vermelho Azul tá aqui Então, novamente Levo ele pra o contrário Subo O contrário Desço Voltei em cima Tá aqui, ó Trouxe o branco O azul pra trás O azul pra trás Voltei com o branco Desci Pronto Tá aí Montei aqui Volta quanto? Tem mais um aqui Verde com vermelho Verde com vermelho Então Verde Ó, vermelho tá aqui Na esquerda Contrário, ó Direita Subo Direita Desço Voltei Vermelho com vermelho Trouxe o vermelho pra trás Trouxe o branco pra frente Desci o vermelho E pronto, pessoal Tá aí Fiz isso aqui Olha só Agora Cruz amarela Tá vendo, ó Vamos fazer a cruzinha amarela Aqui em cima Como o branco tá sempre embaixo Agora eu vou deixar o quê? O amarelo em cima Com a cruz Então Amarelo, ó Se for dois Ou um Tem que ficar pelo menos na esquerda E aqui nada, tá vendo? Dessa maneira aqui Então como é aqui a cruz Frente Horário Cima Horário Direito Horário Voltei Cima Anti-horário Direito Anti-horário Frente Anti-horário Não montei Mas é normal Novamente, ó Amarelo aqui Amarelo aqui não Tá vendo, ó Então Frente Horário Cima Horário Direito Horário Cima Anti-horário Direito Anti-horário Frente Anti-horário Agora montei E agora, olha só Cruz Formada Agora eu tenho que fazer aquele movimento lá O amarelo tem que ficar no canto inferior Se tiver um Se não tiver nenhum Tanto faz a posição Se tiver dois Tanto faz a posição Se tiver um aqui Então Tem que ficar aqui Lá de cá Então vamos lá Eu vou girar isso aqui, ó E lembrando Pode acontecer que eu tenho que mover isso aqui até seis vezes repetida Então vamos lá Horário Do inferior esquerdo Do inferior esquerdo Novamente, ó Uma vez Uma vez Desci Tá vendo, ó Aí mais uma vez Subi Duas vezes Desci Pronto Montei a face Aqui de cima Amarela E agora Vou montar aqui os cantos Perceba que geralmente Não é todas as vezes Geralmente vai ter pelo menos Uma face inteira montada aqui Ou pelo menos Os dois cantinhos montados Quando tem os dois Eu tenho que pegar a cor dos dois E colocar na face Correspondida ao centro Aqui no caso É a laranja, né? Laranja é pra cá Laranja tá aqui Pronto Dessa maneira Então agora Eu vou mover o cubo Na posição que ele fique de costa pra mim Pronto, tá aqui E aí eu vou fazer o movimento do L Que é o quê? Direito Eu vou trazer os brancos pra trás Uma vez Frente Eu vou trazer os brancos pra esquerda aqui Dessa maneira E aí agora O branco Eu vou trazer pra cima aqui, ó Que tava atrás, entendeu? Formou o perninho do L Agora pra poder formar Outro rabinho do L É só eu trazer o de trás aqui, ó Pra cima Dessa maneira Agora que eu formei o L Eu vou ter que trazer isso aqui pra baixo Só que se eu descer, como eu falei Vai perder a perninha do L Então eu não posso fazer isso Então eu vou trazer o L lá pra trás Uma vez E aí eu vou descer agora Pra cá Trouxe o L de volta E agora eu posso desmontar o L Coloca a perninha dele aqui, ó Pra trás, assim E posso descer Dessa maneira Pronto Tá quase montado Perceba aqui, ó Tem uma face totalmente montada Então Essa face Eu vou virar ao contrário Que nem do L Dessa maneira E agora eu vou fazer o que? Vou girar a parte da frente pra cima Dessa maneira aqui, ó Pronto O branco tá em cima Agora Eu vou pegar E vou Procurar a cor correspondente No caso aqui é verde no centro Então os verdes tá aqui, entendeu? Então eu vou trazer o verde pro centro E aí o meio Ou seja Essa parte do meio Vou trazer uma vez pra trás Dessa maneira Vou inverter o branco aqui Invertir o branco Aí eu vou voltar ao meio Pra frente Aqui, ó Dessa maneira E agora eu vou colocar como tava antes Ou seja O branco não tava aqui no comecinho Vou trazer o branco pra cá E vou Descer E ser feliz Olha só Montado O cubo mágico, pessoal Então é assim que você monta O cubo mágico É claro, pessoal Isso aqui é uma coisa Um pouquinho complicada Mas se você assiste esse vídeo Repete algumas vezes E com calma Ter paciência Você consegue aprender Em uma tardezinha, entendeu? Então sim Você consegue E você é capaz Apenas basta praticar, beleza? E é claro Ah, aprendi Aí no dia seguinte Eita, esqueci Como é que faz? É só você voltar no vídeo E ver a parte certa Que você esqueceu, entendeu? Pra lembrar o algoritmo Não tem como você aprender de primeira Você vai aprender aos poucos, beleza? E é assim que você monta De forma básica Com o passar do tempo Tem mais dicas E algoritmos Que você pode aprender Para montar ele mais rapidamente É claro que isso Você aprende com o tempo Com outros vídeos Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos Do cubo mágico Pra montar ele mais rápido Dicas de movimento Ou algoritmos Pra poder facilitar A montagem É só mandar aqui nos comentários Beleza? E é claro Pra poder acompanhar mais dicas Como esta E dicas sobre o mundo Da tecnologia É só clicar aqui Bem embaixo Aqui, ó Inscrever-se Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falou!